Opa, desliga aí a live do Gustavo Lima, por favor. Boa noite. Pessoal, eu não gosto de sertanejo. Eu respeito quem gosta, mas eu não gosto de sertanejo. Eu só gosto de chitãozinho de chororó, né? Porque faz parte da minha infância. Mas não sou do sertanejo, não. Não é minha praia, não. Vamos lá, então. Seguir? Vamos para a matéria. Tá. Então, a gente finalizou essa questão de competência dos estados. Eu dei um exemplo sobre competência remanescente, que é essa questão do transporte intermunicipal. Vamos para o município, né? O município, ele tem competência para legislar... Ah, não. Chitãozinho e chororó, gente. Evidências. Tinha que ser o hino do Brasil. Se tiver ali um abaixo-assinado, para que evidência se torne o hino do Brasil, eu assinei. Evidências é um hino perfeito. É um hino, não tem como. Gente do céu, aquela música é sensacional. Cara, se coloca aquela música, por exemplo, traduz ela para o inglês e coloca na voz da Adele. Ou Adele, para que eu gosto de colocar no inglês britânico. Vai ser um hino. Vai ser um hit internacional. Não tem como. Aquela música é um espetáculo. E se disser, tem que mais ou menos, assim, André. Eu acho que é... Eu gosto muito da voz do cara e tal. Red Hot é massa. Oi? Red Hot Chili Peppers. Ah, cara. É meio... Red Hot, assim. Na época que eu era adolescente, né? E tinha um programa... Não é tanto tempo assim, tá? Eu estou com 29 anos. Tinha um programa do Disque MTV. Da MTV, que se chamava Disque MTV. E era 6 ou 5 da tarde. E eu ficava esperando para ver o top 10 de clipes da semana, né? Ah, não. Queen é... Não tem como. Queen é... Queen é... Queen é massa. Queen é top. Assim, eu acho legal, mas é uma... Ah, eu não sei te explicar qual que é a minha sensação quando eu escuto Red Hot. Eu escuto umas duas músicas e... E tá bom, né? Tá bom. É... Sobre sertanejo... Meu avô... Meu avô... Ele escuta muito sertanejo raiz, né? Daí é outra história, né? Então, as duas ficam pra gente chorar e tal. Assim, você fala... Meu Deus, que história triste, né? O cara morreu. O animal do cara morreu. O cara sofreu. Você fala... Puts... Só zica, hein? Mas vamos lá. Senão a gente vai... Vai continuar aqui na... É... Tunic-Tinocos. Um negócio que meu avô fica... Ouvindo, né? Agora meu avô tá bem debilitado pelo Alzheimer. Mas ainda quando vem os momentos de lucidez, ele gosta de ouvir as musiquinhas dele. Vamos lá. Competência do município. Então, o município, ele tem a competência pra legislar sobre assuntos de interesse local. A Súmula 38 do Supremo, ela permite que o município, ele estabeleça horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Portanto, seria então aí uma competência municipal pra legislar, tá? Pra legislar. Pergunta. Por que que eu deixei a resposta aqui? E em relação ao horário bancário, pessoal? Será que entra nesta sistemática da Súmula 38 de estabelecimento comercial? Será que pode o município estabelecer o horário de funcionamento dos bancos? Não. Tava aparecendo ali, né? Pessoal, não pode. Eu tô com material em mãos. Oi? Tô com material em pressa aqui. Ah, tá. Ele não pode interferir por uma razão muito específica. Porque o banco, ele está diretamente ligado ao chamado Sistema Financeiro Nacional. E esse Sistema Financeiro Nacional, ele precisa de uma uniformidade. Portanto, o município, ele não pode interferir no horário de funcionamento. Mas cuidado. O município, em relação aos bancos, ele pode tomar algumas atitudes. Quais? Aqui em Maringá, eu acho que aí também, salvo engano, eu acho que eu fui uma vez no banco aí e não reparei mesmo. Nós temos aqui a questão dos biombos. Ela pode fixar tempo de espera em fila sobre sanitários, por exemplo, sanitários devidamente equipados com acessibilidade e assim por diante, né? Então, o município, ele tem uma possibilidade de regular aquele espaço, mas sobre o horário em si, ele não pode interferir, porque está diretamente ligado ao Sistema Financeiro Nacional, ok? Diretamente ligado ao Sistema Financeiro Nacional. Eu trouxe duas jurisprudências, só a título de curiosidade, essa jurisprudência do STJ, na época, né? Que depois o Zavascki foi para o STF e morreu em um acidente aéreo, que vocês devem se recordar, o avião dele caiu. O avião dele caiu. Opa, caiu mesmo. Estou falando comigo, né? O avião, não estou rindo da morte do Zavascki, estou rindo do eco que deu aqui, pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco a professora está rindo da morte do ministro do STF. Não, nem isso não. Capaz. Estou rindo do eco, porque veio um eco aqui para mim. Os municípios, então, eles podem legislar sobre tempo de atendimento, conforme diz essa jurisprudência. Depois, é a mesma coisa, tempo de atendimento em agência bancária, ok? E, por fim, vai suplementar a legislação federal no que couber. Lembre que o município, ele não tem a chamada competência legislativa concorrente lá do artigo 24, mas eu disse que, embora ele não possua a competência concorrente, por conta do artigo 30, inciso 2º, ele tem essa brechinha aqui, ó, que é suplementar a legislação federal e estadual no que couber, tá? Mas tem que ser o quê? Assuntos de interesse local, porque se for uma legislação federal, que não envolve interesse local, não tem aí uma, digamos, o interesse em suplementar essa legislação, ok? Então, tem que ver se tem interesse local, levando em consideração a predominância dos interesses. E o Distrito Federal, ele fica poruxo por uma razão meio lógica. O Distrito Federal é aquele ente federativo, que ele é um híbrido, né? Ele tem competência tanto de município quanto de estado. E aí o Distrito Federal, ele vai ter o quê? Competência legislativa dos estados e municípios. No entanto, em relação a esse cara aqui, nós vimos no início de federação, que alguns assuntos ele não pode tratar. Alguns assuntos, a Constituição disse que a própria União é quem vai estabelecer. O artigo 22, que trata de competência privativa, diz que cabe a União legislar sobre a organização judiciária do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Distrito Federal e dos Territórios. Então, o Distrito Federal nem legisla sobre o seu próprio MP, sobre o seu próprio poder judiciário e assim por diante. Então, o Distrito Federal tem competência comum do artigo 23, todos os entes federativos têm essa competência, inclusive o Distrito Federal. Tem a competência concorrente, por quê? Tem a competência concorrente porque o Distrito Federal ora se comporta como município e ora como estado. Como ele tem essa parte, essa vertente de estado, ele pode ingressar como ter a competência concorrente. Agora, se fosse município, não daria, porque o município não entra. Então, quando ele está se comportando como estado, aí ele vai ter a competência concorrente. E também, se for o caso, como o artigo 22 é uma competência legislativa privativa da União, lembrando que as matérias do artigo 22 podem ser delegadas, se houver delegação, o Distrito Federal também vai poder legislar sobre temas específicos. Pessoal, a competência legislativa foi finalizada. Mas agora, vem um assunto um pouco mais dinâmico, que tem casos reais, muito recentes, inclusive na história da nossa federação de 2018, que é a intervenção federal. Por quê? Olha a cronologia que a gente fez. A gente falou sobre características da federação, de como os entes federativos se organizam, lei orgânica, constituição estadual. Falamos sobre competência agora, e agora a gente vai falar sobre intervenção. Chama intervenção federativa. É um assunto sério, quando a gente fala sobre federação, porque ela vai implicar em algumas consequências, um tanto quanto sérias. Mas já que a gente já sabe a dinâmica da nossa federação, a intervenção federativa vai ser mais tranquila. Então vamos lá, vou só fechar isso aqui, e vamos para intervenção federativa. Pessoal, vocês são muito novinhos. Eu também sou jovem, claro, sou mais velha que vocês, mas também ainda não estou na terceira idade, não estou tão avançada. Mas vocês lembram das intervenções federais que a gente teve no Brasil? Alguém se recorda de uma intervenção federal? Que a gente teve? Não. Não, Richard? 2018, vocês não se recordam? Eu não me lembro. Sim. Foi no Rio de Janeiro, não foi? Rio de Janeiro e mais aonde? Espírito Santo? Não sei. Teve uma intervenção federal... Teve no Rio de Janeiro, tá certo? Ó, teve no Rio de Janeiro. Mas teve uma intervenção federal que ela foi muito pouco falada, que foi no final de 2018, que foi em Roraima, que a gente vai ver, que teve aquela crise dos refugiados, que estava muito séria naquela região, e aí decretou-se a intervenção federal para tentar solucionar aquele impasse daquela localidade. Não resolveu do Rio de Janeiro, não resolveu de Roraima. O Rio de Janeiro foi um fracasso, foi um fracasso muito grande. Para quem se recorda, ela foi decretada logo ali no início. Deixa eu só confirmar, porque eu trouxe os decretos aqui no próprio material que eu montei para vocês. Ela foi decretada, no início dela, 16 de fevereiro de 2018. O senhor Michel Temer, Michelzinho. E essa intervenção federal, logo que ela foi decretada, aconteceu uma morte que teve uma comoção nacional muito grande, que foi a morte da Marielle Franco, que até hoje não está solucionada, quem seria efetivamente o autor deste crime. Então, ela teve muitas críticas, críticas super duras, gastou-se muito dinheiro naquela época, nessa intervenção federal, e os resultados foram nenhum. Nenhum mesmo. Nenhum resultado nós tivemos no sentido de progresso, de tentar solucionar a crise de segurança pública, a crise econômica que o Rio de Janeiro vivencia. O Rio de Janeiro hoje tem uma dívida enorme. O Poder Executivo tem uma dificuldade muito grande com o seu orçamento. Tanto a verdade é que, há uns anos atrás também, houve um parcelamento de salários de funcionários públicos. e agora, durante a pandemia, a depender do caso, pode acontecer novamente. Então, o Rio de Janeiro tem alguns problemas bem complicados, bem difíceis. Mas vamos lá, pessoal. O que é intervenção federal? Quando eu comecei a falar sobre federação, acho que eu estou falando disso desde o ano passado, toda vez que a gente fala sobre federação, tem uma coisa que é o que deve ser defendido, que é a chamada autonomia. A minha federação, ela se rege por essa chamada autonomia entre os entes federativos. O que é isso? Autonomia é sinônimo de poder, poder instituído pela minha Constituição. Perceba, eu tenho os entes federativos, União, Estado, Município, Distrito Federal. Mas esses entes federativos, eles não têm aí uma relação de subordinação entre si, de hierarquia. Nós não vemos isso. Por quê? A subordinação é a única, é única, exclusivamente, a minha Constituição. Quando eu olho para ela, para esse documento, que é tão, né, criticado, eu consigo identificar ali o que o município pode fazer, o que o Estado pode fazer, o que o Distrito Federal pode fazer, e o que a União pode fazer. de modo que aí eu vou evitar um conflito, um conflito na tomada de decisões e um desequilíbrio dessa federação. Então, o princípio que orienta esses entes federativos é a autonomia. União, você pode fazer isso, você tem essa liberdade, Estado, você também, município, cada um do seu quadrado, vai fazendo aí. Só que em determinadas circunstâncias, essa autonomia pode ser, pessoal, já eu dito algumas coisas para vocês anotarem, só para o ponto de estalizando. Essa autonomia, em algumas circunstâncias muito específicas, justificadas, ela pode ser suspensa temporariamente. Ela não é perdida, ela não é caçada. A autonomia é regra. Mas em determinadas circunstâncias, nós veremos que essa autonomia, ela é temporariamente suspensa. Para quê? Para que eu consiga vencer a crise instalada. Como foi no caso do Rio de Janeiro, quando se decreta a intervenção federal, aquela autonomia está prejudicada. Porque é uma intervenção federal que a União foi lá no Rio de Janeiro e falou, o negócio é o seguinte, vocês não estão dando conta desse rojão. Então, a gente vai vir aqui, a gente vai coordenar algumas ações, tentar restabelecer a ordem do negócio. É uma bagunça. E pode comprometer muito além do seu estado, pode avançar em toda a federação. Portanto, eu preciso dar-lhe um suporte para eu conseguir manter esse equilíbrio federativo. Ok? Então, a ideia da intervenção federativa é que, embora ela seja dura, e ela é, porque eu vou ferir um princípio que é basilar, que é o mais importante que é a autonomia, a sua ideia é manter esse equilíbrio. Ok? Uma outra coisa, ainda contextualizando, já eu paro para fazer algumas pontuações. É o seguinte, um ente federativo, entre aspas, superior, intervém no que está abaixo. Mas não é uma relação de hierarquia. Mas isso é mais para fins didáticos. De modo que a União tem autorização para intervir nos estados, mas a União não pode intervir nos municípios. Quem vai intervir nos municípios? Os estados. Os estados intervêm nos municípios. Ok? Intervêm nos municípios. Olha só, para quem está anotando, deixa, eu vou abrir aqui um campo de anotação para quem quiser copiar, talvez fique melhor. Então, a intervenção federal, primeiro, a regra da minha federação, deixa eu colocar em vermelho para destacar mais aqui, a regra é o quê? Regra a autonomia da fe... Quem é o João Vítor? Apareceu aqui. Autonomia da federação. Autonomia desta federação. Quando, então, vai permitir que se autorize a intervenção. A permissão, ela surge para situações que comprometem a estabilidade federativa. A estabilidade federativa. E, outra coisa importante, trata-se de uma suspensão, trata-se, trata-se, de uma suspensão temporária da autonomia. Autonomia não é perdida, ela é suspensa de forma temporária, tá? De forma temporária. Quais são os princípios que norteiam? Pessoal, vocês querem anotando, ou estão anotando, eu posso tocar a aula, porque eu não sei se vocês estão anotando, turma da manhã prefere anotar. Só me digam aí, porque daí eu adapto conforme a necessidade de vocês. Por mim, pode seguir a aula, prof. Pode seguir? Alguém mais? A gente prefere que você anote no material e aí depois manda pra gente, entendeu? Aí a gente imprime. Tá, os tópicos eu fiz, eu não sei se eu consigo salvar aqui, deixa eu ver se dá, vamos tentar. Ah, fica, daí eu posso fechar? Fica mais fácil pra imprimir depois. Ah, não fica não. Deixa eu ver esse negócio aqui, que eu tentei salvar, save, mas... Ah, ele vai printando. Vai fazendo outros negócios. Assim, eu fiz alguns tópicos pra ir falando com vocês, eu não vou conseguir salvar daqui esses comentários, tá? Os que eu perguntei. Ó, se eu saio, ele roda, ele não fixa, eu achei que ele ficava. Deixa eu apagar isso aqui. A gente printa então, prof. Tá. Vamos lá. Então, quais são os princípios que instruem a minha intervenção federal? Eu vou abrir aqui de novo. Eu vou fazer só um teste, quer ver? Tem um recurso aqui, que eu vi, aqui, esse whiteboard, que abre uma tela branca. Eu vou ver se eu consigo, deixa eu fazer, tá? Escreve aí, aqui. Tá, eu vou fazer só um teste. Como que eu salvo isso aqui? desse jeito. Aí, ele salva, ele vai salvar a tela. PDF não muda, muda? Não, é porque eu tô usando o, sabe o que que é? O Zoom, quando você utiliza o Zoom, ele abre pra você um recurso pra você escrever sobre o PDF, só que ele não salva sobre o PDF. Ele fica como se fosse uma anotação visível ao público, mas não salva. Mas é só, eu só tava testando mesmo, porque eu não sabia. Vou seguir aqui mesmo. Ô, tio, volta. Aqui. Pessoal, quais são os princípios que orientam a intervenção federal, então? Então, vamos pra esses princípios, né? Os princípios que regulam a intervenção federal. Na verdade, eu acabei dizendo nessa contextualização. O primeiro é o chamado princípio da não intervenção. Princípio da não intervenção. Por quê? A autonomia é a regra, tá? A autonomia é a regra. Se a autonomia é a regra, logo, o princípio que vai reger é que ninguém pode ficar intervindo na esfera do outro, porque é uma medida gravosa. É uma medida dura, tá? Trata-se de medida gravosa. Ok? Trata-se de medida gravosa, como eu acabei dizendo. Depois, o princípio da taxatividade. O princípio da taxatividade. Vocês viram esse princípio? Porque ele não é exclusivo dessa matéria. É um princípio jurídico como um todo. Em direito penal, vocês viram o princípio da taxatividade, creio eu. O que é o princípio da taxatividade? É a possibilidade de atuação conforme o que está disposto em alguma coisa. Em direito penal, só se atua, por exemplo, só se incrimina alguém se estiver taxativamente dito. Transbordando, né? Transmudando isso pra cá. Transbordando não. Transmudando, né, Andressa? Transmudando pra matéria de intervenção federal significa que a intervenção ela só pode ser realizada se ela estiver expressamente prevista. Ok? Ela expressamente prevista. Onde está prevista, professora? Artigo 34 e 35 da Constituição Federal. Então, só se intervém com base no artigo 34 e 35. Professora, mas está acontecendo uma situação aqui que está incomodando, mas não está prevista no 34 e 35 da Constituição. Não pode intervir, tá? Não pode intervir. Se não estiver previsto, você vai ter que encontrar outra maneira de solução desse conflito. Não pode ser intervenção federal. Ah, é uma interpretação extensiva. Não, não. Não vai rolar. Hipóteses taxativas. Esse artigo 34 e 35 não sei se você já conhece esse termo do latim, mas vou adicionar o vocabulário de vocês. Ele é um rol o artigo 34 e 35 é um rol fechado. Ou vocês podem encontrar esse termo aqui, que é sinônimo de rol fechado, ou seja, rol que não admite interpretação extensiva. Números, assim, clausos, em latim. O que é um números clausos? É um rol exaustivo. Só o que está previsto é o que pode ser feito. Ok? Então, é números clausos. é apenas aquilo. Não posso incriminar, a incriminar, a incriminar, a incriminar, a incriminar, mas é a mesma coisa. Eu não posso fazer um exercício interpretativo que eu vou trazer uma situação gravosa aqui, mesmo que seja aparentemente um conflito que merece uma intervenção. mas se não estiver previsto eu não consigo adaptar. E outro princípio importante é o último é o princípio da temporariedade. Princípio da temporariedade. Por quê? Se a autonomia é a regra significa que essa intervenção precisa ter o quê? Tempo certo. precisa ser ter início e ter fim. Então ela precisa ter tempo certo. Ok? São esses três princípios que vão orientar o Instituto da Intervenção Federal. Beleza? Depois. Vamos então para as hipóteses, né? Hipóteses de intervenção federal. hipóteses de intervenção federal. Eu vou apagar isso aqui porque se eu não consigo fixar ali. Não consigo fixar. Então eu tenho que apagar. Quais são as hipóteses de intervenção federal? Eu vou diminuir aqui que daí eu vou conseguir fazer uns comentários à frente do artigo. Se você quiser comentar no seu VAD só para prova depois tem que apagar. Vamos então fazer algumas anotações. Primeiro, sobre intervenção federal, hipóteses de intervenção federal, que é assim a mais importante. Longe, sem sombra de dúvidas. Primeiro, manter a integridade nacional. Lembra que a professora falou mil vezes na cabeça de vocês que a federação não admite o direito de secessão? Tá aí, ó. Isso aqui, ó. Se o Estado de repente se rebelar e for não, vou decretar minha independência, vai ser já intervenção federal. Artigo 34, inciso primeiro. Então, por quê? Esse artigo 34, inciso primeiro, ele parte do pressuposto da indissolubilidade do pacto federal. Não tem como eu diminuir isso, né? do pacto federativo. Essa indissolubilidade significa que não há direito de secessão, tá? Não há direito de secessão, ou seja, eu não posso tentar deixar este pacto federativo. Deixa eu aumentar aqui o meu PDF. Então, indissolubilidade do pacto federativo. O segundo caso, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, tá? Isso aqui significa que eu estou garantindo nada mais do que a garantir a soberania nacional. Garantir a soberania nacional. O inciso terceiro, né? O inciso terceiro, ele fala em... Esse inciso, ele é bem interessante, no sentido de... Gente, é um inciso que mais permite aí encaixar os negócios. A professora acabou de falar pra vocês que é um rol fechado. mas quando ele colocou no inciso terceiro por termo a grave comprometimento da ordem pública, ele deixou uma porta aberta. Ordem pública pode ser tanta coisa, pode ser tanta coisa. Inclusive, este inciso foi o que justificou a intervenção federal de Roraima. Quando o decreto que está abaixo desse material que está no drive pra vocês, ele consta lá no drive o decreto do material, ele justifica que a intervenção estava sendo decretada por conta de um problema de ordem pública, que nada mais é do que a crise dos refugiados. Mas, esse inciso terceiro, ele vai transmitir então uma ideia, deixa eu trazer pra cá pra não ficar batendo, ele transmite uma ideia de crise, uma ideia de crise, de tumulto, isso que ele transmite pra gente. crise e tumulto, no inciso terceiro. Crise e tumulto, que eu vejo no inciso terceiro. Depois, o quarto, caso, a gente vai ter a questão de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. E aí, a ideia é o quê? Impedir que haja uma coação aos exercícios dos poderes, que eles devem ser o quê? Independentes. Então, evita qualquer coação aos poderes da dos estados. Se houver alguma coação por alguma circunstância, um poder interferindo sobre o outro, não garantindo a liberdade de atuação desses poderes, aí nós teremos a possibilidade de invocar o artigo quarto. o cinco, ele vai falar sobre questão financeira, que é o seguinte, para reorganizar as finanças da unidade da federação, o quê? Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior, e também o caso do Estado que deixa de entregar aos municípios as receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. O Estado não está fazendo repasse aos municípios, então tem alguma coisa errada que eu preciso tomar uma medida para que não haja nenhum problema. E o artigo 34, inciso 7, nós falamos ele um pouquinho atrás nas nossas aulas, os princípios constitucionais sensíveis, que são os princípios de observância obrigatória. Por que de observância obrigatória que eu falei que os Estados devem ter em mente? Porque se não houver, se eles não seguirem estes princípios, eles serão, sofrerão a intervenção por conta dessa violação. Então, inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas, aplicação do mínimo exigido da receita, vou ter que limpar aqui, da receita resultante de impostos estaduais compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento de ensino e nas ações de serviços de saúde pública. Olha só, eu ia começar as espécies de intervenção federal, que é a intervenção espontânea, provocada por solicitação, provocada por requisição, que a gente fala, mas aí é uma matéria um pouco mais complexa também, que daí eu tenho que fazer uma introdução nela antes de começar. Então, eu vou encerrando por aqui, e deixa eu parar de vamos terminar a nossa aula de um jeito empolgado. Alexa, peraí que eu vou pegar, vou mostrar a Alexa para vocês, acho que eu já mostrei, né? Meu Deus. Bem, criatura. Alexa é a minha inteligência artificial, ela está me ouvindo. Alexa, toca evidências do Chitãozinho e Chororó? Não sei nada sobre isso. Sabe sim, Alexa, toca evidências do Chitãozinho e Chororó. Evidências ao vivo por Chitãozinho e Chororó. Eita, nós! Bora! Essa mulher é apaixonada por isso, hein? Oh, meu Deus do céu, pessoal, cestou agora, hein? Vou cantar! Pessoal, quem não cantar não vai casar na vida. Vai, Fih! Gente, isso é um hino, não tem condições. É porque... É linda mesmo, é linda, é linda. Pessoal, ativa o microfone e canta, não tem ninguém, né? meu Deus! Claudemir, chora não, Claudemir! Ah, tô aqui, foi. Gente, essa música é demais. Legal, legal. Oh, Alexa, Alexa, vocês querem continuar ou eu quero terminar com galopeira? Claro que queremos continuar. evidência. continua então. Agora venha. Não! O refrão, cadê o refrão? A Duda tá chorando as dúvidas. Eu falo coisas que eu não sou. Mas depois... Bora, ó. A idade é que eu sou louco por você e tenho medo de tentar... Agora que menos. Eu preciso... Aô! Aô! Garde pra dar boa, hein? Preparar a nossa vida com a gente E nessa altura De dizer que não quero Conegando as aparências Dispassando as evidências Não posso enganar meu coração Perdi. Pessoal, então é nesse ritmo que a gente termina Um abraço pra vocês Bom descanso E amanhã... Nossa, eu dormi chorando depois dessa A gente tem a nossa live pra vocês Eita! E é isso, pessoal Um beijo pra vocês Saudades e até a próxima Tchau, prof! Tchau! Tchau!